31ª Sessão em 26 de novembro de 1825 Reunidos os ilustríssimos e excelentíssimos senhores presidente e conselheiros, abriu-se a sessão às horas do estilo, e lida a acta antecedente se achou conforme. O senhor Rafael Tobias de Aguiar, conformando-se inteiramente com este parecer, ponderou contudo, que deveria ser por escrito, em razão de ter sido prática, ao que responde o senhor doutor Ornelas, que tinha feito quanto exigirá o senhor presidente, que lhe mandou assim declarar. Se assentou, que para o diante não fosse alterada a prática estabelecida. O senhor Francisco Inácio de Souza Queiroz apresentou o seguinte parecer. Primeiro. Confrontando a representação da Câmara da Vila de Guape feita ao excelentíssimo senhor presidente em 18 de dezembro de 1824, sobre a abertura de canais, tanto na Ribeira, como nos rios de Una, com a informação proximamente dada em 22 de outubro passado pela atual Câmara sobre a Memória, que a semelhante respeito dirigiu à Secretaria de Estado da Guerra o Capitão de Fragata Danvard, e parecer do Brigadeiro Miller, comparando ao mesmo tempo os mapas a elas juntos com o mapa geral da província, achei, que o mapa dado pelo Capitão de Fragata Danvard é pouco exacto pelos erros, que nele se encontram, tanto na falta de alguns rios, como na direcção dos que estão desenhados, e que o mapa do Brigadeiro Miller só difere do da província em alguns nomes de rios, diferença esta, que igualmente se observa nas duas citadas representações das câmaras de Iguape. Segundo, combinando pois todo o ponderado nestas quatro peças oficiais, parece-me que se deve principiar logo a abertura do canal, que comunique a Ribeira com o Mar Pequeno, vista a utilidade, que dele resulta ao comércio daquela vila, e de muitas outras centrais da província, verificada, que seja a estrada de Sorocaba até o rio Juquiá, como pelo melhoramento, de que pode ser susceptível a barra de Iguape ou Capara com o peso, e curso das águas do canal, a ponto de facilitar entradas às embarcações costeiras. Mas antes de se começar esta importante obra, convém pedir-se à corte do Rio de Janeiro um hábil oficial de engenheiros, que examinando o terreno, e ouvindo a Câmara, e pessoas inteligentes do país, informe, depois de calculada a despesa da obra, qual o lugar, por onde se deve abrir o canal sem os incomodos, e privações dos recursos de primeira necessidade, como água, pedra, etc., que a Câmara aponta na sua informação de 22 de outubro. Quanto aos meios, para ela se pôr em prática, reporto-me ao meu parecer de dois do corrente mês na parte relativa ao mesmo objeto, devendo contudo o governo ter sempre em vista a acerção da atual Câmara de Iguape, quando diz, que fazendo-se o canal pelo lado ao sul da vila, não faltarão contribuintes, que abram à sua custa, quando por outro modo se não possa efetuar. Terceiro, o melhoramento da barra da ribeira, lembrado pelo capitão de fragata Danvard, não tem lugar, não só pelas razões apontadas pelo brigadeiro Miller, que a julga perigosa em todo o tempo pelo seu pouco fundo, por ser formado em areia, e pela arrebentação do mar, como também porque distraindo-se grande porção d'água da mesma ribeira pelo canal, que a comunique com o mar pequeno, de necessidade a de diminuir o fundo de sua barra, aumentando-se ao mesmo tempo o banco de areia, que atravessa a boca deste rio, e que o torne inacessível às embarcações costeiras. Quarto. Posto que em dois deste mês eu fosse de parecer, que era desnecessária a comunicação dos dois rios de Iuna de Iguape, e Iuna da Conceição, porque combinando a representação da Câmara de Iguape em 1824 com o mapa da província, não descobri o lugar, por onde se pudesse fazer a junção daqueles dois rios, que tão opostamente confluem, o que de certo também ignorava a referida Câmara, que parece só ter representado de ouvida a vaga. Contudo tendo agora em vista o parecer, e mapa do Brigadeiro Miller, informação dada pela atual Câmara de Iguape, parece-me ser admissível, e até fácil a abertura do canal, que comunique o rio grande de Iuna da Conceição, com o rio denominado, Suamirim na carta da província, a caraúna informação da atual Câmara, e Iuna Mirim no mapa do Brigadeiro Miller, cujo rio faz barra na ribeira perto de sua embocadura no oceano, mas para a abertura deste canal também é necessário, preceder a informação de um oficial de engenheiros, que examinando o terreno, informe, qual o local, que deve ser preferido para a abertura do canal, se o apontado no mapa do Brigadeiro Miller, fazendo-se o canal no rio do Prelado, ou Carvalho, se o lugar agora proposto pela atual Câmara de Iguape, principiando no rio grande de Iuna, até o rio a caraú ou Iuna Mirim, desprezando-se o rio do Prelado por estreito, tortuoso, e pouco abundante d'água.